A cidade de Jundas, ela é uma coisa muito melhor na administração do estado, desde a Rua. Eu vim para minha parte, tentando colocar lá a ordem de perante, vou ter uma sala de preços que estão para a Praia. Vou ter no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Todos os cinco governadores, presidente de um lado, não se vão ligar contra a votação, a decisão de dar uma... Todos os cinco governadores, as pessoas estavam em prensa, e simplesmente ficavam parados, não se vão aguentar contra. A nossa voz da Épanora, é fazer por mim, não é que a gente está fazendo nada. Então, a primeira, a segunda, a segunda, a segunda... Se a gente vai falar, eu tenho que falar...